Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar outro vídeo de stand-up com o meu amigo Mateus Mateus E tu tá Espera aí Vou dar a limpar Epa Eita Não, 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 tira Desmarca, desmarca tudo Hoje foi o nosso melhor dia de escola E a meu Só tem música Não, tipo Todos os regressos, música, música, música Não foi, Mateus Sempre música E ela tá movimentando Não foi, Mateus E ela tá Tá movimentando Eu vou assistir a tua garota Quando eu gravar de foto Tá movimentando E eu vamos E eu vamos com tudo e tal Boa filha Estou aqui Minha festa Deixa eu gravar Hã? Deixa eu gravar Estão Bora Para de gafas Só se a capa Baila com mentinhos Ou luta o tempo Em vez de comprar uma máscara Em vez de comprar uma máscara Pegas uma camisola Que tal Ganhei Mas sei qual equipa? Tu Espera alguém entrar em contra terrorista? Tu espera alguém entrar em contra terrorista? Para ser a minha Ei, vou entrar no contra terrorista? Ah, vou Podes entrar nos tuos Ah É só É só É só contra ti Ronaldo contra João Félix Parabéns Atlético Atlético de Madrid Contra Juventus Quem ganha? É Atlético E a Atlético Tenho uma horata Tenho tudo Já Uma horata ontem Fez as neiras Não fez? Nos penaltis Muitas Ui Muitas Eu vi nos penaltis E eu Que geneira que ele fez nos penaltis E a Olha Está aqui um gajo Mão Vem Estamos a ganhar Toma João Félix Cala-te Só Tu Só Não é melhor E a Atlético de Madrid Ganhava e ganhava Toma Matei-te Matar Pumba Está lá dentro 14 a 9 Meu Deus No céu Toma 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 Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ei! E tu vem que a estudar o mortal e tu não acredita que tu vai! Não acredita que tu vai! Mas outro gajo fez o gajo! Nós morremos ao mesmo tempo! Nós morremos ao mesmo tempo! Sim! E eu tento ganhar! Troco O! Mateus! Oh! Vem naquilo de trocar e mete em terrorista! Podemos ser da mesma! Não! Eu estou vindo! Só queres! E é a questão de poderes ao Félix! Pomba! Por qual? Morreu! Ei! Não tem fantasma! Olha! Cinco contra três! É injusto! Oh! Bem para a nossa! A gente fica quatro contra quatro! Não sei! Vou pensar nos teus casos! Aham! Nós tivemos aqui um probleminha! Que foi complicado! Não foi Mateus? Já! Aham! Então nós tivemos de sair da sala! Sair do jogo! Entrar de novo no jogo! Mateus convidaram-me! Eu aceitar! Não foi? Aham! Aham! E depois nós estamos aqui para jogar no novo setor! Entra para contra terrorista! Está bem! Olha! Ainda está aqui! Ah! Está! Contra terrorista! É! Nós estamos aqui também! É! Meio sniper! Sai! Cabuloso! Cabuloso? Cabuloso estou! Tá ouvindo rede? Bosta! Veio! Ei! Mataram um lá Mata! Morri Ai que raiva Deste brasileiro Muito louco Brasileiro Alto de bosta Lá vai morrer aquilo Pronto, já E morre também Pumba É mesmo o game over Vais perder É mesmo um Perdemos 7 pontos Fogo Sou sempre o último também Eu sou sempre o último A cada partida é uma pausa Entenderam? Aham Até o Mateus entendeu É para os outros que estão a assistir Hã? Nada, nada Acho que é Isto é só contra o terrorismo Contra Contra A menção Tens de esperar O que está a chave agora? Não posso ir para vós Pode, pode vir Isso Está bom A sério Não Não A brincar Quer ver? Aham Olá Gajinho burro Ei Rota 4 2 6 2 1 Aham Que franguejo 7 Uuu Também está valendo Gosto da nossa parada 10 Aham Posta 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 Posso passar, né? Posso Eu estou no estilidade Estados Unidos Aham Especialmente Especialmente Existem E Especialmente O